Nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A Prefeitura de Cuiabá decidiu emendar o feriado também para amanhã, decretando ponto facultativo nesta sexta-feira por conta do jogo da Seleção Brasileira nas quartas de finais da Copa do Mundo de Futebol. Padrinhos e madrinhas de todo o país ainda podem adotar as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios. Em Mato Grosso, mil cartas já foram adotadas, mas 8 mil ainda aguardam por madrinhas e padrinhos. Quem quiser apadrinhar uma das cartinhas é só se dirigir até uma das unidades dos Correios ou acessar o blog da campanha. Nos últimos três anos foram mais de 800 mil cartas atendidas. Em 33 anos, o Papai Noel dos Correios já atendeu mais de 6 milhões de cartinhas. Agora olha só o que aconteceu essa semana em Campo Novo do Paracis. Um adolescente foi filmado enforcando um gato branco e arremessando ele no chão em uma das ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida. Nas imagens gravadas pelos próprios menores, é possível ver o momento em que um deles, de camisa amarela, segura um cachorro, enquanto o outro, de camisa azul, aparece enforcando o gato. Os outros adolescentes envolvidos no crime ainda serão ouvidos pelos investigadores. Os outros 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 Obrigado.